É bem simples, bem tranquilo de ver, pessoal. Esse fogo não está vivo, teoricamente, não. Pessoal, olha essa imagenzinha aqui, pessoal, aquele quadradinho lá que vocês estavam vendo comigo. Olha aí! Nossa! Eu vou virar aqui com a câmera, porque é a câmera que está mandando informação para ficar mais fácil, cientistas. Olha! Vamos lá! Deu o maior trabalho para fazer essa luta. Eu já sei quase 50 minutos para fazer uma. É demorado, mas vale a pena. Gente, repara aqui com o professor. Isso aqui é um pedaço do pão almofado. Essa parte aqui, pessoal, está dentro ou fora do pão? Dentro. Dentro do pão. E essa parte aqui é aquela parte almofada que a gente vê de fora. Por que está tudo verde? Porque o professor Valverde, ele colocou aqui uma substância química que ela deixa o ponto mais escuro, que não é exatamente verde. Gente, o que acontece aqui, ó? Essa parte aqui de baixo, ó, são as rifas. Olha as raizinhas do fogo aqui, ó. São essas raizinhas que o fogo usa para se alimentar. Olha só o corpinho do fogo aqui, ó. Olha o mistério aqui, ó. Gente, ó. Está vendo essas pontinhas aqui, ó? Aqui, pessoal, essa parte aqui, ó. É o esporanjo do fogo, ó. Cada bolinha dessa, pessoal. Pessoal, eu vou desenhar. É... Cada bolinha dessa, pessoal, ela produz esporos. Qual é o detalhe, pessoal? Isso aqui, ó. É o fogo que volta o pão aí, que a maior parte das pessoas não vem dessa forma. Qual é o detalhe? Essa imagem é a mesma imagem que vocês viram pequenininha na âmbia, só que essa imagem é a mesma imagem quarenta vezes mais próxima. Senhor, pode desenhar esse negócio aqui na questão 1. Eu posso fazer um pedido? Eu posso aumentar em quatro centros para a gente ver? Pode ser? Sim. Aí fica mais tranquilo. Cientistas, ó. Olha o que o professor vai fazer agora, ó. Eu vou jogar, ó. Pra gente ver melhor, tem que ver mais perto ou mais longe? Mais perto. Mais perto. Então, ó. Joguei 10 embaixo, 10 em cima. Qual é o aumento? 100. Então, ó. Agora vocês vão ver a mesma imagem, ó. Só que 100 vezes, ó. Mais próxima. Mudou, pessoal? Sim. Ó. Cientistas? Quem inventa o nome das raizinhas? Iva. Iva. Outro detalhe, ó. Repara bem aqui, ó. As raizinhas, ó. Todas as raizinhas do pulgo, ó. Se encontra aqui no corpinho do pulgo, ó. Observe. Outro detalhe, ó. Essas bolinhas aqui, ó. É onde é fabricada a sementinha do pulgo. Essas bolinhas aqui, ó. São os esporanjos. É aqui, cientista, ó. Que é produzido as sementinhas do pulgo. O que vocês estão vendo aqui, pessoal. É um servidor que até 1960 era classificado por planta. Hoje nós sabemos que eles não são plantas. São os pulgos. Por isso que a gente mudou muito a ciência aí. Ainda bem, né? Então ele tá bagunçado ainda. Agora vamos pro momento real, que é o real da experiência, ó. 40 vezes embaixo e 10 vezes em cima. Só um pouquinho, gente. Como isso aqui, pessoal. São as ricas do pulgo, ó. Não, normal ainda. Gente, ó. Agora vamos aqui em cima, ó. Alguém lembra o que é essas bolinhas aqui, gente? Isso. Parabéns, gente. Olha que coisa interessante, ó. Ó. Deixa eu só anotar aqui, ó. Cientistas. Isso aqui, ó. Esporângio. Coisão. Coisão, Fred. Coisão. 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 Pessoal, só um detalhe aqui, ó. Esporângio. E olha só essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas, ó. São os espodos. Imagina, cientistas, que se essas bolinhas caírem no lugar que tem água ali mesmo com pouca luz, essas bolinhas aqui, ó. Vão desenvolver ínfas e vão crescer um novo pulo. Tá bom? Gente, seria muito legal, na verdade, fazer uma lenda dessa ao vivo, rapidinho, pra vocês. Vão. 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 pra ter uma noção, ó. Eu vou puxar mais alguma imagem aqui, ó. Pra ver se a gente consegue ver mais alguma coisa. Esse fungo eu ainda não tive chance de vê-lo no microscópio, tá? Ó, gente. Mas olha bem aqui, ó. Tinha um fungo que eu fiz pros meninos que deu pra ver até o ácido dentro das infras, ó. Gente, ó. Isso aqui, ó. Esporângio, ó. Cada bolinha dessa é uma sementinha. Eu lembro que teve uma pessoa aí que fez até um documentário engraçado. Ah, professor, parece um riquinho diferentinho, ó. É uma coisinha aí que vocês viram que é nada, mas quando você olha com o microscópio, olha só a diferença, né? Tudo bem? Gente. Aquela bolinha verde é tudo isso, ó. Tudo bem, gente? Ó. Pausa aí, por favor. Agora vamos ver as leveduras. Fungo, ó. Levedura fazendo mitose. Gente, levedura que se dividiu, ó. Qual é o detalhe, Giovanni? O seu fungo tá muito bom, ó. Uma coisa que eu gostei dele. Tem poucas leveduras agregadas e dormindo. É sinal que, tipo, ou você cura muito bem, ou você se cura muito bem. Sorte. Ah, não. Tem umas leveduras agregadas aqui embaixo. Não, só derrubei uma vez. Gente, repara aqui na coisa, ó. Ó. Duas leveduras se separando, ó. Tá tendo uma levedura aqui se reproduzindo, ó. Ó. Aqui embaixo, ó. Levedura se reproduzindo, ó. Ó. Levedura se reproduzindo, ó. Levedura se reproduzindo, ó. Ó. Então, Giovanni, até o momento, o seu fungo foi o fungo que mais tava fazendo mitose. Até o momento. Só que eu tenho, ó. Ó. Aquele levedura ou que tá morto ou que já tá agregado. Que não vai funcionar. Ó. Olha a tendo divisão aqui, gente, ó. Mitose. Deixa eu ver mais. Ó. O seu fungo tá ativo, tá vendo ainda, ó. Isso é ruim, ó. É a Amanda. É a Amanda. Ah, foi a Amanda, por quê? É. Ela derrubou. Nossa. Oi, professor. Peritinha. Caramba, mano. Eu não vi. Ele se calhou o meu, derrubou o dia a banho. Nossa, nossa. Não foi a Amanda. Pega a Amanda e bateu na lavoura. E bateu na lavoura. E bateu na lavoura. Isso é merecido. É o amor da pessoa. Ó. Vai doce de limão. Tá com limão. Não. Você, seu fungo, 7.8. Claro. Aqui, ó. Tchau.